Salve, salve galerinha do YouTube, estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal tudo sobre suave pessoal, como vocês podem ter lido na capa, lido no título pessoal vou trazer esse título mesmo, atenção, dicas para sua criação de perdidos australianos então pessoal, vou deixando aquele like, se inscrevendo, que eu só consigo pegar um emprego agora vou trazer a nossa surpresa aqui para vocês, então bora deixando aquele like, se inscrevendo e compartilhando para a gente bater aqui em 1k, beleza pessoal, hoje é segunda-feira, estou animado, bora que bora para a gente bater aqui em 1k antes de 5 de maio, por favor pessoal, vamos lá compartilhando pessoal também, vou avisar aqui, se Deus quiser, se Deus permitir, o dia que a gente conseguir monetizar o nosso canal é a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer um mascote para o canal, o manso, daí vocês escolhem o pet que vocês querem ok, daí eu vou fazer a simulação lá, daí a votação né, o que mais ganhar, nós compras e vou comprar o mais manso, beleza? mas bora para o conteúdo de vídeo primeiramente pessoal, você tem que comprar o casal de perdidos australianos, pessoal como assim? por causa que você começar uma criação de periquital australianos, você tem que comprar as aves, certo? você não vai ter uma criação nem pelas fotos dos bichinhos bonitinhos então você vai lá e eu aconselho vocês comprar o macho, canarina, todas, todas, aquelas bem fortes que vai estar prestes de acasalar e a fêmea, toda, toda, toda branca ou toda, toda castanha, pessoal que aí vai estar prestes de acasalar ok? a mora já está bem feliz como vocês podem ver, cantando, pulando se mexendo, tá legal mas depois disso, pessoal você compra a gaiola, é óbvio a gaiola ou o viveiro depende do que você vai fazer se você for construir o viveiro você construiu bem caprichadinho o pessoal porque essas aves aqui é tenadinha elas fogem a nunca ave que ela segue pelos agapones os agapones estão no ranking de primeiro lugar com as aves que mais fogem mas em segundo, meus periquitos então, fica atento a gaiola depois que você compra a gaiola se você for comprar a gaiola, você aproveita o embalo e compra também o ninho né, pessoal? se você for construir, aproveita o embalo ou compra o ninho ou construa o ninho já você está construindo mesmo, né, pessoal? vamos lá pro bíblio então, você aproveita o embalo já, né, pessoal? aqui, olha ele aqui não é fuma não você aproveita o embalo e depois? depois você vai ter que comprar o comedor e o bebedor, pessoal que é a parte fundamental eu acho que é uma das partes fundamentais pra sua criação porque é onde eles se alimentam e é onde eles bebem água pra eles não morrem de sede né, pessoal? e depois, Samão o que eu faço, Calão? por favor, me ajuda agora que vem a dica, pessoal agora que vem a dica o que você vai fazer? a dica é simples, pessoal você tem uma ótima criação de periquito australiano todo dia você pega e sobra as comidas falar nisso hoje eu nem soprei minhas comidas das minhas aves vou pegar aqui e mostrar pra vocês que jeito faz, ok? ó, retirei ó, soprei onde é tarde né, parece, ó, pessoal ó, vou deixar aqui vou colocar um em cima do outro depois é só ir lá sombrar ok? isso daqui é feito, na verdade, pessoal um comedor e um beber água mas eu comprei um bebedor que eu acho que é bem mais facilitado ó, minha garrafinha de água tá aqui, né que vai ter que nossa umidade tem que ficar ótima, né, pessoal? beber tão pouco aqui vou pausar aqui e já volto com vocês então tá aqui né, é a garrafinha, ó bebi água aqui vamos pra ele tirar da mora ah, pessoal também eu ia falar pra vocês quando vai bater aquele 1K ou até antes se eu conseguir fazer a surpresa se eu conseguir fazer a surpresa o que que eu vou fazer? eu vou eu vou fazer uma live fazendo a surpresa ao vivo, pessoal o que que vocês acham? acho que vai ser bem melhor, né? eu vou comprar a surpresa deixar aqui e vou mostrar o vivo pessoal então essa daqui é a rotina todo dia você pegar seus potes de comida e bebedor e soprar uma vez por mês você tem que lavar, né, pessoal? ok? então eu vou dar um pause eu vou ir lá na frente soprar a comida mas eu vou gravar pra vocês, ok? então, pessoal cheguei aqui na frente nossa mascote não para de seguir nós olha, pessoal eu vi muitos canais mostrando flores olha aqui, ó minha mãe também tem umas umas rosas do deserto aí, ó e bonitinha vamos soprar aqui, né a comidinha e completar com ração, tá, pessoal? aqui que jeito no meu potinho tá aqui e as minhas aulas estão em descanso eu ponho de meio pra cima de meio pra cima, ok? aqui, ó deixa eu tentar achar um jeito aqui, tá, pessoal? ó, o que que eu faço depois eu limpo aqui ó, eu vou jogando e vou soprando ok? ó aqui depois nós inverte inverte o papel vamos dizer assim, né, pessoal? ó calma aí deixa eu ver foca calma aí, pessoal deixa eu focar aqui aí aí, ó aí, ó, pessoal aliás, esse dois potes completamente vazios se tornou um cheio e um vamos cumprimentar vou repetir a mesma coisa que eu fiz com esse mas agora eu vou pausar ok? senão o vídeo vai ficar meio estranho vamos dizer assim olha, pessoal aqui tem uma mesma coisa então nós vamos ter que cumprimentar os dois potinhos pra nossas aves não ficarem com fome durante o descanso dela, pessoal isso mesmo é que eu tô feio pra vocês tirando a reprodução eu acho que o descanso é a parte fundamental das suas aves né? agora eu vou pôr aqui vou cumprimentar e assim que eu cumprimentar eu volto com vocês ok? ok, ó pessoal que bonitinho tudo cheio então, pessoal eu vou colocar aqui e já voltamos com o tema pessoal vai lá assistir nossa playlist pra gente conseguir as horas pra conseguir monetizar o canal ok? agora nós estamos com 300 horas isso mesmo muito pouco mas até é demais né? então vamos lá vamos lá ajudando o nosso canal vai ser as 4 mil horas os mil inscritos ok? é... agora vou pegar o bebedor e ensinar ensinar não né pessoal eu vou ajudar vocês a compreender como lavar e que tipo de água fornecer essas são minhas dicas tá pessoal? que essa daqui é a dica mais fundamental você soprar a comida todo santo dia e daí se não dá da metade do potinho pra cima rebastecer o potinho essa é a dica pra mim é fundamental porque se a alimentação lá suave suave chega a óbito pessoal então eu acho que esse daqui o bebedor é os principais por isso eu vi que esse tema principal aqui né? que é soprar lavar o bebedor todo dia o bebedor nem precisa ser todo dia pessoal um dia sim um dia não tá bom ok? o bebedor também é sujinho pessoal por causa que eu ponho um remédio aqui pra eles se eles tiverem sujinhos é por causa disso a água fica meio verde tá pessoal? e também vou falar sobre o remédio que eu forneço para minhas aves que é uma parte fundamental mas vamos esperar esse vídeo vai ser bem longuinho eu quero um vídeo bem explicado pra gente bater esse vídeo bater por menos uma meta aqui de 100 visualização que nossos vídeos já tá com 80 90 visualização de 60 80 visualização bora ir ali ó bora ir aqui ó na pia deixar aqui e agora vou pausar e achar um jeito de pôr a celular aqui beleza? olha eu não consegui né achar um jeito aqui ó o que você tem que fazer você tem que fazer isso aqui ó vou fazer isso aqui ó eu enchi aqui de água e esfregar com o dedo ó esfregar com o dedo isso daqui ficou assim depois que eu ponho o remédio geralmente uma vez por mês eu lavo com sabão tá? bem lavadinho e ajuda bem mas é em dia e dia assim eu só passo uma água mesmo pra tirar o que eles comeram daqui eu só passo uma água daqui eu faço a mesma coisa e nesse potinho eu vou repetir o que eu fiz com o outro então agora eu vou pausar e quando eu for terminar eu guardo com vocês então tá aqui ó o copinho aqui lavei ó eu retirei de lá e vim aqui tá pessoal vamos complementar de água agora água frutada pessoal isso mesmo por que Cauã? por causa pessoal que eu acho que a água da rua tem cloro e a água frutada não tem cloro então isso ajuda muito mas se você colocar eu acho que não tem problema mas aí pelo menos uma vez por semana você vai ter que ferver a água né pessoal é meu primo João Vitor lá na cadeia não tem água frutada o que ele fazia para as aves dele olha o que ele fazia para as aves dele ele fervia a água colocava na jar no litro desculpa e apanhava na geladeira daí todo dia que fosse para trocar duas horas antes de trocar ele apanhava no sol ele apanhava no sol para a água não ficar gelada para as aves né senão pode criar doenças e depois apanhava para as aves dele olha que bom então eu aconselho vocês fazer isso colocar ali o potinho ali né o potinho de água eu já volto com a próxima dica para vocês então pessoal coloquei o fone aqui para ver se melhora a qualidade para vocês como vocês podem ter visto eu coloquei ali a próxima dica é o que calma por favor me ajuda minha criação precisa é principalmente a comida alimentação da sua ave pessoal isso mesmo a alimentação como a mix de semente o couve que ajuda a fortalecer a sua ave beleza isso ajuda muito as suas aves então bora ir no lar comprar couve comprar mix de semente ok e qual é a próxima dica eu quero reproduzir meu casal calma me ajuda próxima dica pessoal é vocês colocar o cântico de incentivação para as suas aves acasalar de jeito muitas pessoas falam aconselhamento é você ter mais de um casal de periquita australiana desculpa é que você tem um casal aqui eles acasalam o outro aqui do lado percebe e quer fazer o mesmo porque vê que no local é bem habitato né pessoal então eu se você tem só um casal como eu aqui com três dias que eu comprei o casal com três dias eles já começaram a acasalar então vocês podem ir fazendo isso mesmo tá pessoal colocar o cântico para estimular e nisso vou colocar o link aqui na descrição que nosso canal tem 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 um cântico tá pessoal eu vou fazer outro porque lá era só a parte um vou fazer outro cântico ok então a próxima dica que eu esqueci de falar antes é você encontrar um lugar apropriado para suas aves pessoal se você for fazer um viver tem que achar um lugar que não faz tanto barulho porque algumas aves se estressam e quando eles estão com filhote eles podem até matar os seus filhotes ok como aqui na minha casa de um jeito de até fazer barulho porque a rua é bastante movimentada e aqui né não passa muito então já toma muito cuidado com isso mas as dicas que eu tinha algumas dicas né porque se for falar todas vai ter para uma hora e não terminei as dicas principais eu já falei para vocês então pessoal vai retribuindo que eu ajudei vocês aí vai se inscrevendo aí no nosso canal mesmo se você não se inscrever deixa aquele like que ajuda muito ok e vai assistir a nossa playlist por favor para a gente conseguir as horas mas esse foi o vídeo de hoje não esqueça de deixar aquele like maroto se inscrever e compartilhar para a gente bater aquele 1k nós estamos com 724 inscritos mas obrigado por assistir tchau e foi se você está assistindo até aqui coloca a hashtag dicas beleza tchau fui galera até a próxima tchau 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 tchau